A CIDADE NO BRASIL Junto ao coração, somos a moção, a renovação Uma liberdade fora do padrão O que é bem simples e tão real A verdade plena, o que é leal Somos herdeiros da paz Sobreviventes de nós Somos as fãs, um descompromisso Com tudo que é sato, não comemos lixo Nosso sonho é livre, nossos ideais Que são de outrora, modernos e mais O dia iremos todos se encontrar Nesse grande dia vamos festejar Somos herdeiros da paz Somos herdeiros da paz Somos herdeiros da paz Sobreviventes de nós O que é bem simples e tão real A verdade plena, o que é leal Somos herdeiros da paz 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 Somos herdeiros da paz